Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixar o like antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a serizinha de Power Wars aqui, vamos lembrar mais de alguns personagens, deixa eu clicar aqui em Story. Cara, em toda série, todo episódio que eu trago de Power Wars pra vocês, eu falo a mesma coisa no começo, né? É porque tem que liberar personagem, mano, tem que ter personagem pra caramba. Eu, dessa vez, eu tinha falado no último episódio que ia tentar liberar esse Kamba aqui, mas eu tô olhando esse Vegeta aqui embaixo, mano. Tá vendo? Esse ora em Vegeta que eu acho que é da hora, 600, o outro é 700. Deixa eu dar um bizu aqui. O Godita foi do último episódio que eu liberei também. Cara, o Vegeta, eu liberei o Vegeta Blue, né? Tem esse céu dourado aqui também. Seria legal liberar ele porque ele é, eu acho que é um dos mais caros aqui. Eu tava querendo muito esse cara da espadinha aqui, mano, porque, nossa, ele é muito OP jogando os espados, porque ele acaba travando todos os personagens que estiverem na reta, mano. Então, pelo menos contra a máquina, eu vi que tem alguns personagens que é um pouco mais OPzinho, tá ligado? O God também dá pra liberar. O Xenon foi o último que eu liberei também. Deixa eu ver aqui. Frieza Dourado. Será que o Frieza Dourado é bom, mano? Aqui tá 700, mano. Vamos liberar o Frieza Dourado. Mais um. E o Ora em Vegeta. Vamos pegar esses dois aqui pra ver como que é os personagens. Batalha. Eu vou pegar, acho que o Ora em Vegeta primeiro, mano. Ou o Frieza. Não, vai o Frieza mesmo. O que é o Frieza? Ok, Frieza. Fazer uma interlocução com o Xeno. Não, o Bills, na verdade, não o Xeno. Porque senão fica esquisito pra caramba. E vou pegar o Ora em Vegeta também. Não sei se o cara tem bastante vida pra durar bastante tempo, mas vamos testar aqui. Pega essa fase do Mata aqui também. Vamos ver. Eu não lembro qual que é o poder dele, mano. Ah, o poder dele... Eu não lembro se grudava no cara ou se era igual... Isso aqui é nosso? Ah, não. Nossa, eu fiquei olhando ainda, mano. Vou jogar o especial dele aqui agora. Esperar essa bola gigante, essa Gank Dama sair. Ah, isso aqui é bom, mano. Você viu? O meu poder combinado com o poder do Bills ali conseguiu destruir rapidão. O poder máximo meu é... Ah, ele só tem um ataque? Deixa eu dar um bizu aqui. O cara tá conseguindo cancelar todos os ataques que estão vindo na rede dele. Vou jogar o meu ali pra ver. Na verdade não, porque o cara tá no canto da fase. Ah, não. Ele tá cancelando sim. Ela tá cancelando, na verdade. Porque o poder dela destrói todos, ó. Tá vendo? É, mas conseguiram acabar. Ah, e... Nossa, o... O Friso Dourado, ele tem o poder do... Nossa, o céu cegando todo mundo. Ele tem o poder do Goku. Aí. Eu vou fazendo assim e empurrando ele. Empurrando todo mundo. Até o cara ficar gigantesco. Ai, consegui finalizar todo mundo. Tá na reta aqui. Nossa, eu tô muito longe do meio, mano. Eu preciso que eu expor um dos caras ali, ó. O meu poder, o ruim, é que ele tira bem menos dano que a Gank Dama. Mas dá pra destruir os caras mesmo assim. Ela me acertando nas costas aqui, esses fantasminha. Calma aí. Cadê os caras? Só que o Friso Dourado não tá especial, né? Já acabou, já. É só a mina do fantasminha agora. Cadê? Nossa, eu tô jogando muito perto, mano. Nossa, porrada. O cara já mudou de lado, tá vindo pra cima de mim. Pelo menos eu consigo fazer assim e na hora que pegaram na reta. Será que esse poder aqui dá muito dano? O legal é que acerta todo mundo, né? Acerta uns três ali e consome bem menos Ki, mano. Ah, mas aqui o Falsadinho ele pensa que eu sou o quê? Um boneco? Vamos jogar assim pra ver. Cara, eu tomo muito pouco Ki fazendo isso. Mesmo o cara me empurrando, eu não consigo ser o Tyler ainda. Esse especial dele é legal, mano. O cara tá dando sequência aí, ele tá tentando defender e quando tenta fazer sequência em mim também, ó. Mas já foi. Ó, tem mais um? Cara, eu nem tinha visto isso aqui. Vou travar ele assim enquanto o outro cara tá indo pra cima dele. E tava vindo já uma bola de destruição na reta também. O ruim que o Freezer tem muita pouca vida, galera. Ele tá falecendo já. Espera aí, ela tá encostando na minha bolinha aqui. Eu vou me defendendo jogando pra frente também. Agora eu jogo pra baixo. O ruim que eu tô sem Ki também, mano. Eu jogo pra baixo e ainda é da bola. Se quem encostar, vai tomar dano. Todo mundo tá encostando. Eu jogo mais nos dois ali pra finalizar os caras. E o Bills, mano. Cadê o Bills? Nossa, o Bills tá do outro lado. E um cooler, mano. Ele vem aqui pra cima. Pro outro lado, joga pro outro lado. Tá querendo o cara de me jogar isso aqui perto da bola de destruição do Bills, mano. Pelo menos eu consegui tirar um pouco de dano, cara. Aqui. Aí, pronto. Finalizou. Eu só não gostei que o Freeza tem muito pouca vida, galera. Comparado aos outros personagens. Meu Deus, ele não tem nada de vida. Nossa, o programa acertou e eu consegui acertar o outro ainda. Ih, vou falecer. Nossa, o combado ali. Eita bexiga. Cara, mas finalizou os dois, pô. Ah, vou deixar o Bills morrer. O Bills tá com muita vida, mano. Vou jogar um Hakai aqui. Hum, finalizei o Black Rose com o meu Hakai. Vou deixar ele finalizar, porque já deu pra mostrar já. Não deu pra mostrar o outro, porque... A hora que o meu faleceu, o outro faleceu junto. Os dois eram tão parceiros que morreram juntos. Aí não deu muito certo pra ver como que é. Vou jogar outro Hakai. O ruim com o Hakai agora, galera, não tá finalizando, mano. Não, não dá pra dar um ataque só de Hakai, então eu pensei que vai finalizar o cara que não consegue. Seria tão legal como antes. Não, tô batendo pra empurrar o cara só a mãozinha um pouquinho longe dos instantes do personagem, ó. Cara, se eu quisesse durar um tempo, posso fazer assim, ó. Solto uma bola de destruição e vai empurrando. Só que a minha acabou destruindo, porque eu acho que o poder do outro cara acaba destruindo o meu ataque. Ô, louco, me encontra no canto. Tá uma treta aí de porradas aqui. Ô, o cara não tá com pouca vida, não? O Zamasu não tá morrendo? Eu não vou nem me dar meu Ki. Tá com pouca vida. É, não deu tempo. Ele deu uma sequência ali que finalizou o personagem rápido ainda. Vamos pegar o Orym Vigita agora, ver como que é. Eu vou trocar de time também, mano. O Bills é bom, mas... Prefiro um Xeno. O Xeno não ruim também, porque o Xeno, ele acaba pegando forma muito rápido. Vou pegar um Xeno. Vou pegar um Brawler do filme. Aqui. Eu não tinha pegado os outros Brawlers também, né? Vou pegar a primeira fase mesmo. Os dois. Padrãozinho com as sprites antigas. Não, o Brawler tá indo pra cima dos caras já. Meu poder não vai pra frente, não? Não, meu poder só bate. Deixa eu ver o especial. Quando os caras estão tretando aqui, eu vejo o especial. Nossa, não dá pra ver o especial, não. O especial travou todo mundo, só que eu tenho dois personagens do meu time que é ruchador, mano. Então, não adianta muita coisa, não. O Block Blasterzinho pra finalizar aquele Vegeta que tá vindo na reta ali, mano. Olha que legal. Vai um strassinho do outro. Hum. Prefiro mais que Blaster do que o especial dos dois. Vamos ver. Os caras se defendendo na hora que eu tava tentando ruchar pra cima, mano. Vou pegar pelo menos um pouco de ataque ali. Olha, o Brawler, ele solta o especial longe de todo mundo. Aí quer acertar alguém ainda. Fica na frente aí, Brawler. Olha, o que eu falei pra vocês? O Xeno ficava pegando força. O Xeno, ele pega força doidado, mano. Calma aí. O que o meu... É que Blaster é assim, vai pra todos os lados. O Xeno não conseguiu finalizar o cara ainda, não quero me errar, mano. Nem eu botei feio agora. Vem aqui. É, vem aqui e aí o Xeno tenta tirar ele do meio do meu círculo aqui. O meu ataque já demora pra caramba pra acabar. Vou jogar um daqui, será que eu pego lá embaixo? Pegou. Rapaz, olha a distância. Só que o Xeno vai fazer o favor de tirar o cara do meu especial. E tô tomando as costas ainda. Acertando os dois ainda na porrada agora, porque os caras tão me irritando já. Nossa, fizeram de boneco ali, me jogar pra frente, me jogar pro lado. Vem cá, Bluzinho. O Bluco tá fugindo dos... Cara, não bota o feio. Esse time aqui eu escolhi ruim pra caramba, porque meu Deus. Nós derrotamos só sete até agora. E o meu Brawly do filme tá falecendo já. Deixa eu ver o outro. O Xeno tá no amarelo. O meu tá no amarelo também, minha vida. Ainda perdeu muita vida, mano. Olha o outro Brawly aqui do filme. Os dois vai se empurrar pra lá. Bom que agora é a primeira vez que eu vejo o Xeno dando um soco do dragão aqui no meio, né? Tirar um pouco de vida dos caras. Aí, finalizei mais um ali. O Xeno tá empurrando o cara quando eu tô dando porrada também. É, agora eu juntou um combão muito louco ali pra todo mundo sentar. Fazer pelo menos a minha parte aqui, jogar um especial no meio de todo mundo, mano. Se o cara não tirar os caras daqui, tá só uma felicidade. Ó, o Kaioken pegou forma. Virou sardim. Calma aí. Mais um aqui, especialzinho. Muito... Cara, meu especial, ele chega na metade e acaba, porque não tem... Não chega no cara. Ó, o parceiro faleceu. Eu vou jogar especial aqui, porque o parceiro faleceu. E eu consegui derrotar um, pelo menos, ali. Essa aqui eu jogo especial pra dar umas porradeiras, mas ela tá muito mais ligeira que o meu personagem, mano. Aqui. Não, faz isso não, pô. O parceiro é brincadeira pra me empurrar. Aqui. Nossa, eu fui acertar ela, ela virou do nada, mano. Nossa, me ferrei. Sabia. Esse poder aqui é extenso, você conseguir fugir dele, mano. Agora não tem mais chance de ganhar. Eu e o Xeno contra 3 caboclo. Agora veio o topo também, ó. Eu tô tentando dar porrada, mas eu não sei onde o Xeno tá. O Xeno, com a máquina, ele não solta o soco do dragão, mano. Então, você fica meio... Ó, eu, os caras fazendo sanduíche de mim ali aqui. Eu tô tentando... Saída do lugar, eu não consigo. Acho que não vai dar tempo nem de fazer um soco do dragão aqui, mano. Vou jogar isso aqui, então. Só pra dar uma desbratinada. Não vai travar os caras por muito tempo, mano. Não adianta. Ó, tomei uma metradoras nas costas do topo ainda. Mas, galera, só queria mostrar pra vocês mais dois personagens liberados aí no nosso Power Wars dessa série. Curtiu, deixa aqui o like, o vídeo aqui mesmo, se inscreve no nosso próximo vídeo. Beijo, galera.